Olá, preciosas do canal! Estou aqui novamente na Ótica Sun, menina! Aquela, aquele lugar que a Jana gravou aqui, na Conselheiro Belisario 167. Hoje a gente vai mostrar que eles trabalham com as melhores lentes em óculos, tá? Olha só, e temos também as armações, olha só. Varilux, Transition, Oia, Crisal, Xamir, S. Vem cá, ó, vocês trabalham com todas essas lentes aqui, né? Sim, todas as lentes. Tem as lentes da S.L.O.R. que são as lentes da Varilux, Kodak, né? Tem a melhor lente que é a ZEISS, a melhor lente elita ano passado, a Xamir também, que são as lentes da Elita muito boas. A autenticidade indiscutivelmente é uma das melhores no mercado. Só temos produtos de qualidade, armação todas com ânus de garantia também. Ótimo. Ótica Sun fica localizada aqui na Rua Conselheiro Belisario 167, bem próximo da Rua Mare Marculina, da Rua Mêle, aqui no Braz, menina. Ótica Sun, óculos prontos em 40 minutos pra vocês. Vem conferir. Temos variedade aqui em armação pra você escolher. Temos óculos também de grau e de sol, menina. A armação aqui, ó, da grau. Tem um consultor também, ótico. O consultor ótico é o Daniel, menina. Não sei se é de contato com ele. Vem aqui conhecer. Também fazemos aqui o exame na hora, aqui do lado, com a doutora, tá? Tem um oftalmologista aí. Se quiser, já sai com óculos prontos. 40 minutos, lente simples. Em 40 minutos, você sai com óculos. Com a lente simples, sai a armação de graça. Aí o valor é 100 reais com a lente simples. Deixa eu dar uma olhada aqui. Olha só, vou mostrar tudo aqui pra vocês, preciosa. Óculos completo, visão simples, apenas 100 reais. A exameção a partir de 49,99. Temos um ano de garantia. Olha só que show. Então vem conhecer. Aqui a loja, ótico e sun, laboratório digital, consultor de sótico, preço de fábrica. Na compra de óculos completo, ganha um lindo óculos de sol, menina. Então você vem se informar aqui direitinho. Vem fazer o seu exame aqui. Temos variedade aqui em armação pra vocês. Olha que luxo. Tem infantil também, preciosa. Olha só o infantil. Esse aqui é o modelo. Esse aqui é o infantil. Esse aqui é o infantil. Olha só. E aquele outro lá é o masculino, vai ser todo masculino. Esse ali, né? No final. Olha, a gente vai mostrando também o masculino. Vocês que estavam perguntando. Jana, aqui tem tudo, ó. Olha esses de sol. Várias armação aqui de sol. Bem-vindo. Esse aqui de sol tá quanto? Qual é? De brinde, meninas. Olha que luxo. É ótica santa pra vocês. Olha aqui, ó. Várias armações lindas pra você. Vem fazer suas compras. Vem fazer suas compras. E saí de óculos novo. A Jana já fez hoje o exame dela. E também vou fazer meu óculos aqui. Depois eu mostro pra vocês aí o óculos que eu fiz aqui na ótica santa. Muito lindo, muito lindo, muito lindo aqui. Várias armações bacanas. Vou precisar usar multifocal. Porque é pra longe, pra perto. Olha só, meninas. Variedade aqui, hein, a ração, ó. Todo tipo que você imaginar que tem. Olha que lindo. Olha, arrasou aqui, menina, olha. Vários morreros pra vocês. Dá pra você vir escolher aqui, hein. Aqui só é um pouco do que tem, mas temos várias armações também. O consumidor óptico aqui pra indicar o melhor óculos pra você, tá. Você vai vir, conferir. Conforme o seu perfil, ó. O masculino aqui, ó. Adorei, hein. Vários óculos aqui da hora. Olha esse, menino. Bem chique, atual. O masculino aqui, ó. Olha. Aqui pros varão aqui, ó. As melhores lentes, eles trabalham também. Como foi visto aqui o vídeo. Vários modelos aqui de óculos pra vocês. Armação aqui tudo original. Ótica, são pra vocês. E também temos esses aqui, ó. Masculino de sol. Ó, na compra do seu óculos completo aqui, aí ganham de sol também, tá. Então, vem conhecer aqui o endereço. Vou considerabilizar o 67 Brás. Segunda, sexta, de nove às dezoito. Sábado, de oito e meia às quinze e trinta, tá. Vem conhecer ótica, são pra vocês. Infinidade aqui de modelo pra vocês. Vem pra ótica, são. Vem. Vem.